Finalmente vivos! Introdução Agostinho Lewis Barna e a Bíblia A afirmação de Jesus de que devemos nascer de novo, João capítulo 3 versículo 7, ou é enganosa, ou é devastadora para aqueles que se consideram donos de sua alma. Poucas realidades bíblicas são tão bem designadas por Deus como essa para revelar nossa impotência quanto ao pecado. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito João capítulo 3 versículo 8. É o vento e não nós que finalmente controla a alma. Duas histórias sobre a liberdade do Espírito de Deus no novo nascimento. Nos ajudarão a evitar estereótipos superficiais a respeito do modo como ele age. Agostinho foi convertido a Cristo em 386 d.C. e C. S. Lewis tornou-se cristão em 1931. Para ambos, a conversão aconteceu depois de longas lutas com a incredulidade. Entretanto, o modo como o vento soprou com seu poder decisivo de conversão foi dramaticamente diferente para cada um deles. A história de Agostinho Quanto a Agostinho, o ídolo que o separava de Cristo era o sexo. Ele deu lugar às suas paixões por 16 anos. Saiu de casa aos 16 anos, mas a sua mãe, Mônica, nunca deixou de orar por ele. Agostinho chegou quase aos 32 anos e como ele mesmo disse, comecei a procurar um meio de obter a força que eu precisava para ter prazer em ti ó Senhor, mas não pude achá-lo enquanto não aceitei o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, aconteceu um dos dias mais importantes na história da igreja. Foi no final de agosto, no ano 386. Agostinho tinha quase 32 anos de idade e conversava com o seu melhor amigo, Alípio, sobre o sacrifício e a santidade de Antônio, um monge egípcio. Agostinho era atormentado por sua própria escravidão bestial à luxúria, quando outros eram livres e santos em Cristo. Havia um pequeno jardim junto à casa em que nos hospedamos. Levado pela agitação em meu peito, busquei refúgio naquele jardim, onde ninguém pudesse interromper aquela luta violenta na qual eu era meu próprio adversário. Eu estava bastante agitado com aquela loucura que depois me traria sanidade. Estava sofrendo uma morte que me traria vida. Estava frenético, subjugado por uma ira violenta contra mim mesmo, por não aceitar tua vontade e entrar na tua aliança. Eu arrancava os cabelos e me esmurrava, fechava as mãos e abraçava os joelhos. No entanto, Agostinho começou a ver com mais clareza que o ganho era maior do que a perda, e por um milagre da graça passou a ver a beleza da santidade na presença de Cristo. A batalha se reduziu a isto, a beleza da temperança na comunhão com Cristo versus as ninharias que fervilhavam em sua carne. Lancei-me ao chão, embaixo de uma figueira, e dei lugar às lágrimas que fluíam de meus olhos. Subitamente, ouvi a voz cantarolante de uma criança numa casa ali perto. Se era a voz de um menino, ou de uma menina, não sei dizer, mas ela repetia o refrão, pegue-o e leia-o, pegue-o e leia-o. Então, voltei correndo ao lugar onde Alípio estava sentado. Peguei o livro das epístolas de Paulo, e abri-o, e em silêncio, li a primeira passagem em que meus olhos caíram. Não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada de esponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Romanos capítulo 13 versículo 13 e 14. Eu não desejei ler mais do que esse trecho, nem precisava. Por um instante, quando cheguei ao final da frase, foi como se a luz da confiança inundasse meu coração, e toda a escuridão da dúvida foi dispersa. Agostinho nasceu de novo. Ele nunca retornou aos velhos costumes. O vento soprou em um jardim. Soprou na voz de uma criança. Soprou por meio de uma palavra das escrituras. E as trevas do coração de Agostinho foram dissipadas. A história de Lewis Desde 1925 Lewis era um associado do Magdalen College, em Oxford, onde servia como tutor de língua e literatura inglesa. Lewis talvez seja mais bem conhecido hoje como autor de As Crônicas de Nárnia. Numa noite de setembro, em 1931, Lewis discutiu cristianismo com J. R. R. Tolkien, autor de O Senhor dos Anéis e com Hugo Disson. Ao analisar o passado, podemos dizer que Deus estava preparando as coisas para a conversão que aconteceria no dia seguinte. Contudo, ao contrário do que se passou com Agostinho, a conversão não foi cheia de emoção e não teve luta evidente. Toda a luta aconteceu antes. Eis como ele conta a história do passeio de ônibus até o zoológico, o passeio em que ele foi salvo. Sei muito bem quando tomei o passo final, mas não sei exatamente como aconteceu. Numa manhã ensolarada fui ao zoológico Vipsane. Quando saímos eu não acreditava que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e quando chegamos ao zoológico eu já acreditava. Entretanto, eu não havia exatamente passado a viagem fazendo reflexões, nem tive grandes emoções. Emocionante, talvez seja a última palavra que podemos aplicar a alguns dos acontecimentos mais importantes. O que aconteceu é comparável ao caso de um homem que permanecendo imóvel na cama, após dormir por longo tempo, conscientiza-se de que agora está acordado. Aquele momento no ônibus foi enigmático. Liberdade ou necessidade? Ou essas duas coisas são diferentes, em seu máximo? Quer alguém seja quase levado à loucura no momento do novo nascimento, quer o experimente de modo calmo num ônibus rumo ao zoológico, a realidade é estupenda. Nada é mais importante para duas almas humanas do que dizerem, verdadeiramente, sabemos que já passamos da morte para a vida. 1 João capítulo 3 versículo 14 Essa é a realidade abordada neste livro. A difamação da expressão nascer de novo. Entretanto, hoje em dia, nem todos têm o zelo de estimar este milagre como a maravilha que ele realmente é. Se você fizer pesquisas na internet, lerá coisas como, divórcio para aqueles que nasceram de novo é tão provável quanto para os incrédulos. O mesmo tipo de estatística é apresentado por Ron Cider em seu livro The Scandal of the Evangelical Conscience. Why are Christians living that like the rest of the old? O escândalo do comportamento evangélico. Por que os evangélicos estão vivendo exatamente como o resto do mundo? Grand Rapids. Baker Books, 2005. Bem como por Mark Regnerus em seu livro Forbidden Fruit. Sex and Religion in the Lives of American Tenagers. Fruto proibido. Sexo e religião na vida de adolescentes americanos. Oxford University Press, 2007. O que mais nos interessa, neste livro, é o modo como a expressão nascer de novo está sendo usada. O grupo Barna, em particular, uma empresa cristã que trabalha na realização de pesquisas, usa a para informar suas descobertas. No relatório intitulado Divórcio para aqueles que nasceram de novo é tão provável quanto para os incrédulos, Barna usa a palavra evangélicos alternando a com nascidos de novo e relata que apenas 9% dos evangélicos dão o dízimo. Dos 12 mil adolescentes que se comprometeram a manter-se virgens até o casamento, 80% tiveram relações sexuais fora do casamento nos sete anos seguintes. 26% dos evangélicos tradicionais não acham que o sexo antes do casamento é errado. Evangélicos brancos nos Estados Unidos, mais do que os católicos e os principais protestantes, se opõem a ter vizinhos negros. Em outras palavras, a igreja evangélica nos Estados Unidos e no Ocidente, de modo geral, não difere muito do mundo. Ela se reúne aos domingos e tem um aspecto de cristianismo, mas seu cristianismo é basicamente uma adesão ao mesmo estilo de vida que o mundo vive, e não um poder transformador. Um erro profundo Quero dizer, em alto e bom tom, que o grupo Barna está cometendo um grande erro ao usar a expressão nascidos de novo para descrever os norte-americanos que vão à igreja e cujas vidas não se distinguem do mundo, que pecam tanto quanto o mundo, que se sacrificam pelos outros tão pouco quanto o mundo, que abraçam a injustiça tão prontamente quanto o mundo, que cobiçam coisas tão avidamente quanto o mundo e desfrutam com tanto entusiasmo quanto o mundo, de entretenimentos que não têm nada a ver com Deus. Quando usa a expressão nascido de novo para descrever esses cristãos professos, o grupo Barna comete um grande erro. Está usando uma expressão bíblica de um modo que a tornaria irreconhecível para Jesus e os escritores da Bíblia. Os pesquisadores descreveram aqueles que nasceram de novo assim. Os nascidos de novo foram definidos nestas pesquisas como aqueles que disseram ter feito, com Cristo um compromisso pessoal que é importante até hoje em sua vida, e também, indicaram uma crença de que ao morrerem, irão para o céu, porque confessaram seus pecados e aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. Não foi pedido aos entrevistados que descrevessem a si mesmos como nascidos de novo. Ser classificado como nascido de novo não depende de filiação ou envolvimento com igreja, ou denominação. Em outras palavras, nessa pesquisa a expressão nascido de novo se refere a pessoas que dizem coisas. Elas dizem, tenho um compromisso pessoal com Jesus Cristo. Isso é importante para mim, creio que irei para o céu quando eu morrer. Confessei meus pecados e aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. O grupo Barna confia na palavra delas, imputa-lhes a realidade infinitamente importante do novo nascimento e, em seguida, difama a preciosa realidade bíblica, ao dizer que os regenerados não têm maior vitória sobre o pecado do que os não regenerados. O Novo Testamento ensina o contrário. Não estou dizendo que a pesquisa deles está errada. Parece estar pavorosamente correta. Não estou dizendo que a igreja não é tão mundana quanto eles o dizem. Estou dizendo que o pensamento dos escritores do Novo Testamento é exatamente o oposto no que se refere a nascer de novo. Em vez de fundamentar-se na mera profissão de fé para rotular alguém como nascido de novo, apoiar o mundanismo desses supostos nascidos de novo e concluir que o Novo Nascimento não muda radicalmente as pessoas, o Novo Testamento ensina o contrário. Ele se fundamenta na certeza absoluta de que o Novo Nascimento muda radicalmente as pessoas, demonstra que muitos cristãos professos não são radicalmente transformados, como diz o grupo Barna, e leva-nos a concluir que eles não nasceram de novo. O Novo Testamento, ao contrário do grupo Barna, não perverte o novo nascimento com o mundanismo de cristãos professos que não foram regenerados. Por exemplo, um dos principais alvos de um João é encurtir exatamente essa verdade. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele, 1 João capítulo 2 versículo 29. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus, 1 João capítulo 3 versículo 9. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, 1 João capítulo 4 versículo 7. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e está é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, 1 João capítulo 5 versículo 4. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca, 1 João capítulo 5 versículo 18. Voltaremos a esses textos nos capítulos seguintes. Há muitas perguntas a responder e nos distanciaremos claramente do perfeccionismo, lidando de modo realista com as falhas dos cristãos genuínos. Mas pelo que vimos até agora, não é verdade que essas afirmações parecem haver sido escritas tendo em vista exatamente as alegações do grupo Barna? Esses textos não se referem à falsa alegação de que pessoas nascidas de novo não se distinguem moralmente do mundo? A Bíblia se mostra bastante consciente da presença de pessoas assim na igreja. Essa é uma das razões pelas quais 1 João foi escrita. Entretanto, em vez de concordar com o grupo Barna, a Bíblia diz que o resultado da pesquisa não revela que pessoas nascidas de novo são permeadas de mundanismo, e sim que a igreja está permeada de pessoas que não nasceram de novo. Regeneração Este livro aborda o novo nascimento. O que a Bíblia ensina sobre nascer de novo? Outra palavra que significa nascer de novo é regeneração. É bom usar essa palavra de vez em quando. Espero que você esteja disposto a adicioná-la ao seu vocabulário, se ela ainda não faz parte dele. Isso incluiria a adição do verbo regenerar, Deus regenera as pessoas, e do adjetivo regenerado, apenas pessoas regeneradas são salvas. Dizer pessoas regeneradas é o mesmo que dizer pessoas que nasceram de novo. Usarei essas expressões como sinônimos. A profanação do termo nascer de novo. Nesta introdução, farei um resumo sobre aonde estamos indo e porquê. Você já pode ver uma das razões pela qual desejo me concentrar neste assunto. A expressão nascer de novo é profanada quando usada do modo como o grupo Barna a usa. É claro que esse mau uso não é o único tipo que existe. A expressão nascer de novo passou a significar para muitas pessoas meramente que alguém ou algo teve uma oportunidade de melhorar a sua situação. Então, uma busca rápida na internet mostra que a Cisco Systems, a companhia de comunicações, nasceu de novo, o Movimento Verde nasceu de novo, a Davi e Chipiard, em Montreal, nasceu de novo, o West End, em Boston, nasceu de novo, os alimentos kosher, para judeus ortodoxos, nasceram de novo, e assim por diante. Portanto, não é surpreendente que temos de ser cuidadosos quando lemos que 45% da população diz que nasceu de novo no sentido religioso. A expressão nascer de novo é muito preciosa e crucial na Bíblia. Saber o que Deus quer dizer quando a Bíblia usa essa linguagem deve ser a nossa maior preocupação, a fim de que, por meio de sua graça, experimentemos este nascimento e ajudemos outros a fazer o mesmo. É muito importante que saibamos o que nascer de novo significa verdadeiramente. O que aconteceu realmente conosco? Outra razão por que escrevemos um livro sobre o novo nascimento é a ajuda que ele pode oferecer aos seguidores de Cristo, no sentido de saberem o que nos acontece realmente quando somos convertidos. É mais glorioso do que muitos pensam que seja. Também é mais glorioso do que eu penso que seja. É maravilhoso além de toda a compreensão humana. Mas esse mistério não se deve ao fato de que há pouco na Bíblia a respeito do novo nascimento. Há muito sobre isso na Bíblia. O mistério ocorre porque, mesmo quando tudo é entendido tão bem como poderíamos entender, nesta época em que vemos como em espelho, em espelho, obscuramente, 1º capítulo 13, versículo 12, ainda há mais a compreendermos. Portanto, espero que, quando terminarmos, saibamos mais completa e precisamente o que nos aconteceu quando nascemos de novo. O que é necessário para que haja um novo nascimento? Outra razão para este livro sobre o novo nascimento é o fato de que há milhões de pessoas que ainda não seguem a Cristo. Não nasceram de novo. Ouro para que Deus use este livro como um meio para que elas nasçam de novo. Algumas delas vão à igreja, são membros de igreja e até mesmo líderes. Mas não nasceram de novo. São cristãos culturais. Religião é algo formal e externo. Não houve uma vivificação interior verdadeira, tirando-as da morte espiritual para a vida espiritual. Quero ministrar a essas pessoas, mostrando-lhes o que precisa acontecer com elas. E por meio da palavra da oração dos crentes e do Espírito de Deus, espero que este livro seja um meio pelo qual muitos nasçam de novo. O novo nascimento, conforme veremos, não é uma obra do homem. Nenhum ser humano produz o novo nascimento. Nenhum pastor e nenhum escritor podem produzi-lo. Você não pode nascer de novo por si mesmo. É Deus quem o realiza. O novo nascimento acontece em nós e não por meio de nós. O novo nascimento sempre acontece por meio da palavra de Deus. Eis como o apóstolo Pedro o expressou, fortes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive, e é permanente. Está é a palavra que vos foi evangelizada. 1 Pedro capítulo 1 versículo 23 ao 25. Então, mesmo sendo Deus quem gera os seus próprios filhos, a semente pela qual ele faz isso é a palavra, o evangelho que pregamos. Por isso, ouro para que um dos maiores efeitos destes capítulos tão humanos seja esse milagre sobrenatural. Meu objetivo é explicar, tão claramente quanto possível, o novo nascimento com base na Bíblia, de modo que os leitores o vejam por si mesmos. Há três razões pelas quais desejo que vocês cristãos, saibam o que lhes aconteceu quando nasceram de novo. Quando somos verdadeiramente nascidos de novo e crescemos na graça e no conhecimento daquilo que o Senhor fez por nós, a comunhão com Deus nos será prazerosa, e a segurança de que Ele é nosso Pai será profunda. Desejo-lhes isso. Se sabemos o que realmente aconteceu conosco no novo nascimento, estimaremos a Deus, o seu Espírito, o seu Filho e a sua palavra mais intensamente do que antes. Nisso, Cristo será glorificado. No processo de descobrirmos o que realmente nos aconteceu, a seriedade e a natureza sobrenatural da conversão se tornam evidentes. E isso possibilita, assim espero, um despertamento da autenticidade na igreja cristã, de modo que a hipocrisia religiosa diminua e o mundo veja amor genuíno, sacrifício e coragem no serviço de Cristo. Perguntas cruciais sobre o novo nascimento Faremos várias perguntas cruciais. Uma delas é, o que é o novo nascimento? Ou seja, o que realmente acontece? Quais as suas características? O que muda? Quais as coisas que não aconteciam antes e acontecem agora? Durante o estudo, tentaremos explicar como o novo nascimento se relaciona com as outras coisas que Deus faz para nos salvar. Por exemplo, como o novo nascimento está relacionado com o chamado eficaz de Deus, aos que chamou, a esses também justificou Romanos capítulo 8 versículo 30. A nova criatura, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Segundo Coríntios capítulo 5 versículo 17. Deus nos levando a Cristo, ninguém pode vir a mim se o Pai, que me enviou, não o trouxer João capítulo 6 versículo 44. Deus dando pessoas a seu Filho, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim em João capítulo 6 versículo 37. Deus abrindo o nosso coração, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia, a toa capítulo 16 versículo 14. Deus iluminando o nosso coração, Deus, resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Segundo Coríntios capítulo 4 versículo 6. Deus tirando o coração de pedra e concedendo-nos um coração de carne, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, Ezequiel capítulo 36 versículo 26. Deus nos vivificando, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo Efésios capítulo 2 versículo 5. Deus nos adotando em sua família, recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai Romanos capítulo 8 versículo 15. Como o ato de regeneração da parte de Deus se relaciona com todas essas maravilhosas descrições do que nos aconteceu quando Ele nos salvou? Outra pergunta que faremos é esta. Por que o novo nascimento é necessário? Jesus disse a Nicodemos, Importa-vos nascer de novo? João capítulo 3 versículo 7. E não, eu sugiro, ou, sua vida melhoraria se a ela você acrescentasse esta experiência. Por que a pessoa que não nasce de novo, não pode ver o reino de Deus? João capítulo 3 versículo 3. Esta é uma das grandes razões por que devemos buscar um conhecimento correto do novo nascimento. Enquanto não percebermos que precisamos nascer de novo e porque necessitamos disso, talvez não entenderemos qual é realmente a nossa condição sem a salvação. A maioria das pessoas não sabe, de fato, o que há de errado com elas. Uma maneira de ajudá-las a chegar a um diagnóstico verdadeiro, desagradável e esperançoso é mostrar-lhes o tipo de remédio que Deus providenciou, ou seja, o novo nascimento. Se você tem uma ferida no tornozelo e após fazer um exame, o médico diz, tenho más notícias, precisamos amputar sua perna abaixo do joelho. Essa solução lhe diz mais sobre a ferida do que muitas palavras eruditas do vocabulário médico. Isso também é verdade quanto a este remédio. Você precisa nascer de novo. Depois de considerarmos o que e por que, perguntaremos como. Como acontece o novo nascimento? O que Deus faz na regeneração? O que Ele fez na história para tornar isso possível? Se o novo nascimento é decididamente a obra de Deus, que obra é essa e como é experimento? Há qualquer coisa que eu possa fazer para torná-la possível? Qual é a minha parte na realização dessa obra? Depois de havermos considerado o que, por que e como, perguntaremos para que. Qual o objetivo do novo nascimento? Quais os seus efeitos? Que mudanças surgem na vida? Como é viver na condição de pessoa nascida de novo? E, finalmente, o que podemos fazer para ajudar outros a nascer de novo? Se Deus é o grande realizador dessa obra, o que podemos fazer? As nossas ações realmente importam? Encerraremos com a questão prática da evangelização pessoal e como ela está relacionada ao novo nascimento. A grande necessidade e o uso de instrumentos. É importante entendermos o novo nascimento nas proporções bíblicas verdadeiras, porque muita coisa está em jogo nisso. Estão em jogo o céu e o inferno, e uma igreja que vive, agora, mais como Jesus e menos como a cultura ao seu redor. Isso nos leva de volta ao ponto de partida, ou seja, a afirmação de que pessoas nascidas de novo têm estilo de vida mundano e pecados que são indistinguíveis daqueles das pessoas não regeneradas. Não penso assim. 1 João capítulo 5 versículo 4 nos diz, Todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e está é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Contudo, aquilo de que estou convicto não significa notícias alegres para a igreja. Minha convicção deduz que há milhões de pessoas que vão à igreja e não são nascidas de novo. Entretanto, apesar dessa convicção, ficarei longe do perfeccionismo. Em outras palavras, não creio que o novo nascimento nos torne perfeitos nesta vida. O pecado permanece, e a luta da fé é uma necessidade diária. Há incrédulos que parecem pessoas melhores do que alguns crentes. Mas isso acontece porque algumas pessoas que eram muito mais nasceram de novo, e o processo de transformação nem sempre é tão rápido como gostaríamos. Outra razão por que isso acontece é que algumas pessoas não regeneradas, devido a todos os tipos de razões genéticas e sociais, conformam-se a uma moralidade externa, enquanto por dentro, são indiferentes a Deus e hostis a ele. Deus distingue perfeitamente os regenerados dos não regenerados. Nós não. Mas a distinção existe, e aqueles que nasceram de novo estão sendo transformados, embora lentamente, passando de um grau de humildade e amor a outro mais elevado. Isso é importante. É importante no que diz respeito à eternidade e à glória de Cristo nesta vida. Para que as pessoas entrem no reino de Deus, João capítulo 3 versículo 3, e a igreja brilhe no mundo de modo que os homens glorifiquem a Deus, Mateus capítulo 5 versículo 16, o novo nascimento tem de ser experimentado. Deus é o grande realizador deste milagre da regeneração. Ele não manteve silêncio quanto à regeneração. Isso significa que Deus não deseja que sejamos ignorantes no tocante ao que ele faz no novo nascimento. Significa que a compreensão do que ele revelou sobre o novo nascimento é boa para nós. Quando Jesus disse a Nicodemos, importa-vos nascer de novo, João capítulo 3 versículo 7, ele não estava compartilhando uma informação interessante, mas sem importância. Estava conduzindo-o à vida eterna.t. É isso que espero que este eco das palavras de Jesus, este livro, faça. Somente Deus regenera seres humanos. Mas ele usa instrumentos. Que a sua misericórdia use este material como um deles. Se ele lhe fizer isso, ou se já o fez, você será, ou já é verdadeira, invencível e finalmente vivo.